Mais que eletricidade, onde tem Sinop Energia, tem apoio para a sua cidade. Em Ipiranga do Norte, nosso programa já entregou a ampliação da escola Nossa Senhora Aparecida e da escola Crescer e Aprender. Também foi entregue a ampliação do Clube dos Idosos. Executamos a construção da Delegacia de Polícia Civil e implantação do monitoramento eletrônico na cidade. Construção do Espaço Educativo Sinop Energia Minha força é o seu bem-estar.